Então vocês conhecem a Marvel? Isso, a Marvel, aquela dos super-heróis. Mas além dos super-heróis e dos efeitos especiais espetaculares, temos também os roteiros muito bem feitos, com personagens super inteligentes como, por exemplo, o Groot. O Groot, você que não sabe, ele é um extraterrestre feito de madeira. Ele vem do planeta que só se fala um Groot. Eu sou o Groot. Aí vocês me conhecem, né? Como eu sou um carinha meio esquisito, eu tive uma ideia. E a ideia, basicamente, é uma sociedade que só se fala uma única palavra. Aí você vai perguntar pra mim, que palavra é essa, Belená? Sem mais delongas, vamos ver o que vai dar essa parada. Teu cu? Teu cu, teu cu. Teu cu? Teu cu, teu cu, teu cu. Teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Ah, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Teu cu, teu cu. Ah, teu cu. Teu cu, teu cu. Teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Teu cu, teu cu, teu cu. Teu cu? Teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu. Teu cu. Ah, teu cu, teu cu, teu cu. Teu cu? Ah, teu cu, teu cu. Teu cu. Teu cu. Teu cu. Teu cu. Teu cu. Teu cu, 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 teu cu. Olha, se você gostou do vídeo, mas tipo, tem que olhar o vídeo nesse âmbito artístico, né? Já deixa aquele like aqui e se você é novo no canal, não conhece essa estrapalhada aqui que vai fazer, já se inscreve que estamos fazendo vídeo direto agora, tá? Eu acho que hoje já tá bom, né? Então, fiquem com Deus, Humberto Benato, e tchau, tchau, é nóis!